Mais uma vez, boa tarde a todos que nos assistem. Hoje é um dia bem debatido, bem polêmico aqui, mas é o nosso trabalho. É o que escolhemos, então, aquele que tiver medo de encarar a vida pública como legislador ou mesmo administrador de uma cidade, de outra coisa qualquer, não dispute a eleição e seja eleito. Então, saia fora, porque o nosso papel aqui hoje é ter coragem e enfrentar os problemas, as dificuldades, votar os projetos, sejam eles polêmicos ou não, mas estamos sempre ali a favor da maioria, isso que eu acho muito importante. Como eu sempre digo, nós não conseguimos agradar a todos. Então, esse projeto hoje, por exemplo, da isenção do ISS, foi um projeto muito debatido, não é, Pereira do Abner? Mas eu, por exemplo, voto com a minha consciência, com o meu entendimento. Então, eu acho que aquela classe mais sofrida, que menos tem recurso para bancar a passagem do dia a dia, que a gente já sabe que até o valor que se encontra hoje de 4,10, ela já é um absurdo para essas pessoas. Aqui é mais de 61% do usuário do transporte público, são essas pessoas que eu estou citando, que pagam a tarifa ali, hoje de 4,10. E se eu tivesse votado, aliás, nós que votamos, favorava o projeto, se nós votamos contra esse projeto, sem dúvida, ele ia ter um aumento de 4,10 para 4,70, que iria, sem dúvida, prejudicar muito essas pessoas menos favorecidas, as pessoas com menos poder aquisitivo, que a gente sabe disso, que é mais de 61% da população usuária do transporte público da nossa cidade. Então, mais uma vez aí, votei com a minha consciência e conforme aquilo que a gente, com o nosso entendimento, o meu entendimento foi isso, que eu iria votar, não a favor da empresa de ônibus, mas a favor daquela maioria, como eu citei, que pagam essa passagem absurda hoje no município de Jacarei. Agora sim, vou pedir para a técnica mostrar uma foto, para a gente mostrar também um pouquinho do nosso trabalho nos últimos dias. A gente teve lá no Jardim do Vale, onde a gente fez também solicitação de limpeza naquele bairro lá, que estava bem feia a situação lá. E a gente testemunhou essa semana, presenciamos lá a limpeza do bairro Jardim do Vale. Tomara que dali se estenda, eu não vi o cronograma, mas para o Campo Grande ali, para o Santa Rita também, que está uma dificuldade muito grande ali. Até o parquinho da criançada lá está coberto com mato. A gente percebe que a Secretaria de Meio Ambiente não está conseguindo cumprir o seu cronograma, porque, em conversa com a secretária, no mês passado, ela me falou que iria fazer a limpeza do bairro do Campo Grande, o famoso Santa Rita ali, ou seja, do Santa Rita, o famoso Campo Grande, que a limpeza seria feita no meio de março. Então, nós já estamos no dia 11 de abril, e eles não chegaram por lá ainda. Então, fica aí a minha solicitação que, do Jardim do Vale, passe ali para o Campo Grande também, que está ali bem próximo, e atenda ali aqueles moradores, inclusive os parquinhos das escolas ali, tem duas ali no entorno, para que eles possam usufruir daquele espaço lá. Fica aí a nossa solicitação. E o agradecimento também a todos os nossos pedidos que foram atendidos pela Secretaria de Meio Ambiente. Agora, sim, com relação àquela chuva, aquele temporal que deu numa segunda-feira, eu não me lembro, não me recordo a data, que destruiu vários bairros da cidade, na verdade. Foi muito forte a destruição, e ali eu estou mostrando uma das fotos, do trabalho que está dando para o meio ambiente. Por isso que nós temos que reconhecer o atraso em algumas áreas por causa de consequências de outras. Então, está aí, até essa semana passada, que eu estive junto com o pessoal fazendo essa retirada daquelas árvores que caíram, e essa foto aí é do Jardim Paraíso, mas eles fizeram por quase que toda a cidade. Então, é uma coisa que não estava na programação, acabou surgindo por conta da natureza, da força da natureza, e acabou atrasando outras áreas. Então, temos que ter aí a nossa compreensão também, e pedir aí a compreensão dos nossos munícipes também, que estão nos cobrando sempre, a gente sabe, nós temos que dar resposta para eles, mas é assim, a gente pede mais um pouquinho de paciência, porque, se Deus quiser, logo mais essa situação vai ser amenizada, pelo menos. Problema de limpeza, de capina, e da retirada dessas árvores caídas, que, sem dúvida, foi um estrago danado na cidade de Jacareí. Quero aqui também agora registrar a manutenção de um ponto de ônibus. Foi muito questionado lá no Santo Antônio da Boa Vista, um ponto de ônibus lá que estava detonado, então a mobilidade foi lá, deu uma ajeitada nele lá, fez a revitalização do ponto de ônibus. Quero agradecer aqui ao secretário Edinho, e a toda a equipe da secretaria, que fizeram ali a manutenção de uma coisa bem diferente do posto de saúde, a UBS. Então, era uma coisa que o pessoal precisava esperar o transporte por ali, mas ficava no relento. Então, está aí a manutenção pronta. Nossos agradecimentos aí ao Edinho, secretaria de mobilidade urbana, mas volto a cobrar, Edinho, as vagas de portadores de necessidade especial no Educa Mais do Jardim Paraíso. É uma vaga ou duas vagas ali, eu acho que é uma tinta que vai usar, não é um gasto tão grande assim, a comunidade está na expectativa lá, porque tem duas pessoas que eu conheço, que tem duas crianças, no caso, com essa deficiência, nessas necessidades especiais, que eles param no horário de entrada dos alunos, de saída, inclusive, com a distância de 50, 100 metros, para levar essa escadeirante até o portão da escola. Então, pedimos aí um carinho especial que implante essas vagas de deficiente, de portadores de necessidades especiais no Educa Mais do Jardim Paraíso. Por gentileza, estamos mais uma vez fazendo, lembrando, aliás, da nossa reivindicação ali no bairro Jardim Paraíso. E também as lombadas da Rua de João de Brito, como eu citei sempre, ali é um perigo danado. Essa semana, de novo, quase que aconteceu uma tragédia. E aí também estivemos lá no Parque Meia Lua, também falando da necessidade de lombada lá, o vereador Valmir também está sempre cobrando. A gente percebeu ali, em frente à igreja, é uma necessidade também. Então, esperamos aí, por parte da Secretaria de Mobilidade Urbana, vamos acelerar essa situação para poder atender esses munícipes e não esperar acontecer o pior para depois querer tomar providência, porque daí é tarde, quando se perde vida, é complicado. Teremos que fazer isso antes para evitar que vidas sejam prejudicadas por causa do excesso de velocidade de muitos irresponsáveis, que, infelizmente, não respeitam as placas de trânsito, sinalização pintada no solo e tudo mais. Então, abusa um pouco da velocidade e aí quem paga é a vida das pessoas. E agora vou falar um pouquinho também a respeito da escola Darcy Lopes. Hoje tivemos aqui o presidente da Associação de Moradores do Bairro falando sobre a situação que se encontra a escola hoje para atender a mais de 700 alunos que ali estudam. Eu também moro ali no bairro, estou sempre ali junto com eles também, estou cobrando também essa providência por parte do Estado, só que nós cobramos a diretoria de ensino. Nós sabemos que, acima dela, existem os poderosos lá que são eles, na verdade, que concedem a coisa, a aprovação, a assinatura do contrato, a destinação da verba, para poder ser executada essa obra. Mas nós temos aqui que cobrar a diretoria de ensino, isso nós estamos fazendo, só que, infelizmente, deram umas duas ou três respostas por telefone e até me falaram, assinaram o contrato, depois vai ver a fundo, não assinaram ainda, até ontem não tinham assinado ainda. Então, nós queremos que a diretoria de ensino cobre essa providência do Estado. São eles que nós cobramos, vocês, diretoria de ensino, e vocês, como representantes dos mandatários lá de cima, que são eles que têm o poder maior de mandar a verba, segundo diz que já está por aí, mas cadê? E por que não começa? E por que não assina o contrato? Já que é uma coisa emergencial. Então, fica aí, aqui, ao vivo, nessa tribuna, mais uma cobrança para a diretoria de ensino do Estado de São Paulo, para que resolva o problema da escola Darcy Lopes, no Jardim Paraíso. E aí eu também lembro da outra escola, lá do bairro Cidade de Salvador, a escola Antônio Martins da Silva, que também passa pela mesma situação. Também é escola estadual, precisa de manutenção, então vamos agilizar essas empresas, a contratação dessas empresas, a assinatura desse contrato, e que já bote a mão na obra para poder sanar esses problemas tão reivindicados no Jardim Paraíso e no Cidade de Salvador também. Agora sim, quero falar um pouquinho da inauguração do CREAS, lá no Santa Cruz dos Lázaro, onde eu estive presente lá com vários vereadores aqui, a Escoadeira Baltevila, o Abner, a presidente, Lucimar, o vereador Abner, já citei, a doutora Márcia, acho que teve mais alguém aqui, eu não me lembro, mas me perdoem aqueles que eu não citar o nome aqui, porque com certeza eu não lembro. Eu costumo falar, derbal, quando a gente passa dos 25, 28 anos, a memória já não é aquela grande coisa, então acho que eu estou nessa fase. Então me perdoem aqueles que eu não citei o nome aqui, se tiveram presente ou não. Mas aí quero parabenizar o prefeito, em nome da secretaria, Juliana, Patrícia Juliane, que implantaram aquele benefício ali no Santa Cruz dos Lá, que, sem dúvida, vai descentralizar, já está descentralizando, porque a partir da inauguração já começou a funcionar, não é isso? Vai descentralizar essa demanda lá para aquela região bem populosa, que é a região ali do Santa Cruz dos Lás, o São Luís, o Esperança, o Novo Jacareí, Igarapés, e aí emenda, todos aqueles bairros ali da região oeste, da cidade de Jacareí. Então essas pessoas não precisam mais se deslocarem até a atual... na Pompílio Mercadante, que é onde se encontra o CREAS do centro, na rua Pompílio Mercadante. Aqui não tem o número, mas, se não me engano, é a esquina ali com a General Carneiro. Então essas pessoas do outro lado da cidade não precisam mais fazer essa correria para vir até o centro. Eles vão ser atendidos lá na sua região, da Santa Cruz dos Lá, região oeste da cidade. E agora os meus contatos, por favor, porque o tempo está esgotando. Eu ia colocar um vídeo aqui do nosso partido, mas hoje não vai ser possível. Vamos deixar para a próxima aí. Gabinete 7, aqueles que quiserem nos procurar, estamos à vontade. Se quiser vir fazer uma visita, vir tomar um café, serão bem-vindos. Aqueles também que preferirem, liguem para nós, que nós irá atendê-los com maior tranquilidade, sem problema nenhum. Então nós pedimos à população os munícipes de Jacareí, que lembre-se que somos a sua voz aqui na Câmara Municipal. E trabalhando juntos, poderemos melhorar a qualidade de vida dos munícipes da cidade de Jacareí. Uma boa tarde a todos. Um ótimo final de semana, porque hoje já está no meio de semana. Um ótimo final de semana. E um ótimo final de quarta-feira também. E até uma próxima sessão, se Deus assim o permitir.